Isotretinoína, também conhecido como voacutan, afina o nariz? Essa é uma pergunta que tem sido muito recorrente no consultório. Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e não deixe de assistir esse vídeo para sanar essa dúvida. Bom, o que é a isotretinoína? A isotretinoína é uma medicação que nós, dermatologistas, utilizamos muito. Ela é uma medicação extremamente importante na área da dermatologia para tratamento de acne, para tratamento de espinhas. O primeiro medicamento que foi desenvolvido foi desenvolvido por um laboratório que fez a marca voacutan, mas nós chamamos de uma maneira geral como isotretinoína, que as pessoas conhecem como voacutan. Enfim, nós estamos falando sobre a mesma coisa. A isotretinoína é um medicamento que tem uma eficácia muito boa, muito importante para o tratamento daquelas espinhas, principalmente aquelas espinhas muito intensas, com formação de nódulos, com formação de cicatrizes no rosto, o que gera um resultado estético muito desagradável, principalmente nos adolescentes, que já passam por uma etapa da vida bastante conturbada, e isso pode gerar sequelas estéticas ao longo da vida, como cicatrizes, como grandes áreas de retração. A isotretinoína trata isso. Nos últimos tempos, esse medicamento começou a ser utilizado de uma maneira um pouco deturpada por profissionais não capacitados. Do que é que eu estou falando? Saíram em algumas reportagens, algumas notícias, em alguns meios de comunicação, inclusive divulgados por alguns digitais influencers, de que essa medicação, a isotretinoína, tem a capacidade de afinar o nariz. Aí você me pergunta, ué, mas o que isso tem a ver? Bom, a isotretinoína, em primeiro lugar, respondendo a essa pergunta, ela não afina o nariz. Existem inúmeros estudos, na verdade, não existem estudos que mostram o afinamento do nariz, e todos os estudos utilizando a isotretinoína não orientam, não recomendam para essa finalidade. O que acontece é que muitas vezes, quando nós utilizamos a isotretinoína para alguns tipos de pacientes que possuem uma grande concentração de glândulas sebáceas no nariz, esses pacientes especificamente podem ter uma pequena redução do volume nasal. Nós estamos falando de um quadro específico, chamada de rosácea fimatosa, ou chamada também de rinofima, que é um quadro em que o paciente fica com o nariz muito inchado, com o nariz, vamos dizer numa linguagem mais vulgar, um nariz batatudo, muito vermelho, aquele nariz bastante edemaciado. Isso é uma alteração da pele, isso é uma doença. Quando a gente usa a isotretinoína para o tratamento da rosácea fimatosa, aí sim você pode ter uma leve redução do volume nasal. Nesse tipo de situação, aí a gente usa o medicamento, mas fora essa situação, nós não devemos utilizar a isotretinoína. Por quê? Porque a isotretinoína é uma medicação que possui os seus efeitos colaterais. Quando a gente ingere um medicamento, todo medicamento é ingerido, ele passa pelo nosso sistema digestivo, ele passa pelo fígado, na maior parte das vezes, e ele acaba sendo metabolizado. Dentre os efeitos tóxicos da isotretinoína, está a hepatite medicamentosa. Obviamente, quando a gente usa para uma finalidade médica, a isotretinoína é muito segura, nós tomamos todas as precauções, são solicitados exames laboratoriais para que o paciente colha periodicamente, para evitar os efeitos colaterais. Então, quando você utiliza a isotretinoína para tratamento da acne com o médico dermatologista, fique tranquilo, porque nós estamos muito acostumados, é uma medicação super segura nesse aspecto. Agora, quando ela é indicada para um uso não habitual, um uso fora de bula, que na linguagem técnica nós chamamos de off-label, de uso off-label, ela deve ser vista com preocupação. Por quê? Porque existem profissionais por aí prescrevendo a isotretinoína para situações para as quais não são protocolares. E isso demonstra uma falta de sapiência, uma falta de conhecimento técnico do assunto. E isso pode gerar muito efeito colateral e isso pode ser grave para você que usa medicação. Então, se você tem alguma dúvida com relação ao uso do medicamento, não deixe de consultar o médico dermatologista para que a gente possa te orientar a maneira correta de usar a medicação e para a situação correta. Fico à disposição, não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos e até a próxima!